Com a chegada do período chuvoso, outra preocupação toma conta das autoridades de saúde, a dengue. Diversos órgãos públicos estão intensificando ações para prevenir a formação de criadores da doença. O mosquito coloca ovos até mesmo em uma tampa de garrafa ou casca de ovo. Basta ter água nelas. Aqui no nosso município nós estamos tendo muito foco de dengue. Hoje, 80% das residências do nosso município tem ou o acúmulo de água ou o foco da larva do Aedes aegypti. E é importante a gente lembrar a nossa população que o combate ao Aedes é feito cada um fazendo o seu papel de cuidar do seu rentado. Isso. Não adianta a equipe de saúde estar indo, jogando produto para acabar com a larva, uma vez que precisamos da colaboração da população. E um outro aspecto também é receber bem o agente que vai até a sua casa para fazer a chicagem. A gente sabe que às vezes a pessoa tende a não recebê-lo bem com medo de ter algum foco ali, mas eles estão ali para fazer justamente o trabalho de combate. Sim. Os agentes de saúde, tanto o ACS quanto o ACE, eles estão para ajudar a população. E realmente nós temos algumas pessoas que são resistentes e não permitem a entrada dos agentes de saúde na residência. Então, em alguns casos, nós acionamos a vigilância sanitária, que tem então um contato inicial. E quando não temos sucesso nessa conversa, é feita a denúncia no Ministério Público e aí a promotoria faz a parte deles. 80% das residências aqui de Alto Garças possuem algum cenário para o Aedes aegypti. A gente pode afirmar que o município corre o risco de um possível surto de dengue? Sim. Infelizmente, isso pode acontecer aqui no município. Então, já de antemão, antes que isso venha a acontecer, nós pedimos a colaboração de todos que estão nos assistindo e que tomem cuidado com pneu, que não está mais utilizando, tampa de refrigerante, latinha de cerveja, o que pode estar acumulando água. E caso esse surto aconteça, a gente torce que não o município está preparado para esse momento de pico que a saúde aqui vai viver? Sim. Nós já estamos nos preparando pelo número muito alto do foco que nós estamos observando. Então, isso já fez com que a gente entrasse em estado de alerta e preparasse com a questão de medicamento. Então, vamos lá.